Segundo Outretes, diretamente da segunda-feira de carnaval, estou aqui para falar um pouquinho sobre o nosso furacão essa semana, o que esperar, o que aguardar, o que está para acontecer, também o que aconteceu aí nos últimos dias. Então já deixa seu likezinho aqui no vídeo, se inscreve no canal e vem com a gente que todo dia tem vídeo, todo dia tem notícia no portal, todo dia tem novidade nas nossas redes sociais. Vem! Bom, vou começar aqui falando sobre o jogo do Londrina, né? O Atlético venceu de virada, garantiu a classificação antecipada e eu deixo destaque aqui para a estreia do Peterson, que em sua primeira bola já marcou o gol da virada, então já chegou aí mandando ver logo na estreia. E falando em estreia, o Rômulo, que a gente emprestou lá para a segunda divisão do futebol turco, também estreou com gol e assistência. Então ele que tinha aí a missão de ser o artilheiro do campeonato turco e ajudar o time nessa reta final para o acesso para a Série A deles lá, já começou muito bem também. A grande novidade aí da semana passada foi a contratação do volante Felipinho, que veio da Ponte Preta. Ele já chegou em Curitiba na sexta-feira e já está pronto para realizar os primeiros exames ali e adaptações da sua contratação aqui no furacão. E ontem foi aniversário dele, Mário Celso Petralha, nosso presidente aí, que já tem décadas e décadas de trabalho e amor ao furacão, completou ontem 80 anos e a gente deixa aqui o nosso feliz aniversário e vida longa ao presidente. E nessa quinta-feira o Atlético enfrenta o Operário às 19h na Liga Arena e esse é o primeiro jogo que está valendo a nova política de valores de ingressos. Então você consegue ingresso aí a partir de R$ 45,00 e cada sócio pode comprar aí até dois ingressos no valor de meia entrada. Galera, confere lá no site da TRETS que a gente já trouxe todas as informações sobre essa nova política de valores de ingresso e bora lotar o caldeirão quinta-feira, galera. Depois do jogo contra o Operário, a gente tem um atletiba aí no domingão às quatro da tarde. Vai ser o primeiro atletiba do ano do centenário, primeiro atletiba também do nosso técnico Osório. O que será que ele está preparando para este dia? Quem será que vai jogar? Como que vai ser essa rodagem de elenco? Você acompanha tudo aqui na TRETS e todas as notícias que a gente for tendo a gente vai trazer para vocês. Mas eu quero saber aí de vocês qual seria o onze ideal para este atletiba. Deixem aqui no comentário que eu quero entender como vocês estão escalando aí o Atlético que chega com vários reforços aí nesse início de temporada. Bom, e eu fico por aqui nesta segunda-feira. Vou pular meu carnaval e a gente se encontra aí logo mais essa semana nas lives da TRETS. Acompanhe o canal, se inscreve, deixe o like e até a próxima!